Bom, continuando nessa linha que a gente estava falando aqui agora, a gente acabou de sair do CT lá do Santos falando com o diretor de esportes e a gente falou um pouco, ele falou um pouco dessa zona de conforto que é muito fácil para a nossa colega Paula estar sentada aqui no ar-condicionado e falar da Marta que ela tem que descansar de um time para jogar na seleção. Então, falando dessa questão de zona de conforto, se a gente for continuar nessa linha feminina vamos continuar aqui na nossa pegada de futebol feminino, a gente tem aqui um empreendedor a gente tem aqui um comentarista de futebol e a gente tem um comentarista de games. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, você como um empreendedor se você olhar para a área dele aqui, você vê várias mulheres se engajando agora nos games o que você acha, por exemplo, a respeito dessa entrada de mulheres no mundo dos games? Porque até então, esse mundo ele é bastante masculino, vamos dizer assim, né? E o que você acha, por exemplo, dessa entrada da mulher nos games? Vamos sair um pouco da sua área, você comentando agora sobre essa entrada da mulher nos games. A minha opinião é que vai entrar nos games quem gosta de game. A questão é, acho que, é até um... nós falarmos que é um negócio mais de homem já está sendo uma discriminação. Em nenhum momento quem talvez criou o videogame falou ó, isso aqui vai ser mais para homem ou mais para mulher. Talvez em algum momento homens se interessaram mais pelos videogames e mulheres estavam interessadas em outras coisas. Mas você acha que isso já não é um estereótipo? Você vê assim, que não é um preconceito, mas a massa vê dessa forma. Então, o que você acha da forma de quebrar isso aí? Eu, assim, não posso responder pela massa, mas eu vou responder o que você disse o que eu posso... o que pode ser feito para quebrar isso, talvez mais campeonatos envolvendo homens e mulheres juntos e não só o campeonato feminino, o campeonato masculino trazer os dois para o mesmo jogo, o mesmo game. E vamos falar agora do nosso comentarista de futebol aqui. Mulheres empreendedoras, mulheres que tomam a frente de empresas muito mais do que homens, mulheres que estão entrando no mercado de trabalho não como empregadas, mas como empresárias. O que você vê aí a respeito? Bom, eu vou fazer um link do seu comentário com o que eu trabalho. Hoje eu tenho um blog de curiosidade de futebol e eu soltei até um post recentemente falando que a Ada Hegerberg, que é a jogadora mais bem paga do mundo no futebol feminino, ela ganha 227 vezes menos do que o Neymar. E é verdade isso, foi constatado. E muita gente repercutiu isso de uma maneira... Pô, mas o futebol masculino movimenta mais dinheiro. Ah, mas por outro lado, você tem que ver que no ramo da moda, por exemplo, a Gisele Bint, ela ganha muito mais do que o modelo mais bem pago do ramo masculino. Fazendo um link, eu acho que é super importante a gente ter mulheres tomando a frente e talvez ganhando até mais do que homens, se for merecido. Não tem que ter diferença de gênero, de classe, de cor. Eu acho que tem que ser uma questão de meritocracia... menos do que uma mulher? Claro, se ela fosse mais competente do que eu, sem problemas nenhum. Eu acho que tem que ser uma questão de meritocracia e de entrega de resultados. Se a pessoa entrega o que ela... Cada um recebe de acordo com o que produz. Então, eu acredito nisso, dessa forma. Falando a respeito dessa questão salarial, um pouco daquilo que eu trabalho, que é o cinema, a própria Scarlett Johansson, ela disse que ela não iria atuar num filme a não ser que ela ganhasse o mesmo salário que um Robert Downey Jr., por exemplo. Então, aí ela começou a se impor, ela igualou, e aí a gente vê que está dando certo, pelo menos com ela, e ela pode servir como exemplo. E você, de games, o que você acha dessa... Não, até é interessante, no bloco interior, um pouco da infelicidade que o diretor do Santos disse. Bastante, né? Isso, exato, porque reflete-se muito de como é feito o esporte, o futebol e levado para os dias de hoje. Até falo com o Augusto e com alguns empresários, empreendedores. Se você, como pessoa, né? A pessoa física, fica incomodada hoje com a inclusão de você ver um casal de mulheres, um casal homossexual, homoafetivo, e se você se incomoda no estádio, saiba que o seu produto vai ser fadado ao fracasso. Porque trabalhamos com inclusão e cada vez mais. E o games tem uma função muito importante, até como social, isso. Diferente dos esportes tradicionais, e com exceção dos esportes olímpicos, o hipismo, que a força motriz é o cavalo, onde homens e mulheres podem competir juntos, os games têm essa possibilidade. Porque você dentro... Uma mulher competir contra o homem. Exato, porque não tem nenhum estudo que comprove isso, né? De que você falar se é transgênero ou não, a dificuldade cognitiva, ou que tem uma diferenciação no corpo, que fala que não possam competir juntos, né? Então, se vemos no vôlei discussões de transgêneros e essa confusão, nos esportes são bem-vindos, e as empresas que queiram conversar e entender esse mundo, também serão. Ótimo. A gente começou com o comodismo, passamos para o feminismo, e para você que vai ficar aí, agora a gente vai entrar com a nossa repórter, a Sara Tibau, ela vai falar sobre o novo uniforme do São Paulo, e agora a gente vai passar para a moda, tá? Aguarda só um pouquinho que a gente já volta. Uhul! Obrigado!